Amém. 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 Coloca nozinho! Amém. 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 Pumaço, pusar na galalela. Dá para o pumaço, coitado. O último almoçar é o pumasco. Ele está segurando mais a terra. O último almoçar é o pumasco. Mande seu recado, mande seu recado. Vou botar na internet agora. Vou botar no YouTube agora. No YouTube? É. Vou botar o pimenta verde. Vou botar. Dois minutos. Vou botar o pimenta branco. Masca hoje para comer. A palavra, porque caí nele. Alô? Obrigado.